Boa noite. Boa noite. Sistema FIEG inaugura o Centro Cultural SESI. Senai Goiás recebe troféu Poplist 2010. Rede SESI de Educação debate o bullying. Toma posse o novo presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. E uma entrevista especial com o novo presidente da FIEG, Pedro Alves de Oliveira. Está no ar o Jornal da Indústria. Sistema FIEG inaugura o Centro Cultural SESI, o primeiro espaço construído e destinado apenas para eventos culturais. Instalado no setor Santa Genoveva, o espaço abriga o Teatro SESI com capacidade para 600 lugares. O acontecimento foi marcado por uma extensa programação. A solenidade de inauguração do Centro Cultural SESI começou com uma interpretação do hino nacional na voz da cantora Maria Eugênia. Ela foi a primeira a ocupar o palco do Teatro SESI em uma noite de muitas atrações. O público que participou da inauguração do novo espaço cultural pôde acompanhar também a apresentação da Orquestra de Câmara Goiás. A coreografia do balé do Estado de Goiás. E as apresentações de diversos artistas goianos, como Débora de Sá. Cláudia Vieira E do violeiro Marcos Biancardini O espetáculo teve a direção artística de Tetê Caetano. É sempre muito bem-vindo uma sala de espetáculos, onde o público pode procurar a cultura, o divertimento, o lazer. E no Estado de Goiás, que é tão carente de uma sala de espetáculo como essa, é mais que bem-vindo, é gratificante, é uma felicidade. Artistas, empresários e personalidades do meio cultural e político foram conhecer o Centro Cultural SESI, que tem uma área de 2.600 metros quadrados, 600 lugares e 300 vagas de estacionamento. Eu espero que muitos artistas possam estar aqui, mostrando o seu trabalho, colaborando com a nossa cultura de um modo geral. Sucesso para todos nós. É um teatro belíssimo, muito bem equipado, muito bem pensado. E aí, para fazer parte dessa importância do teatro, a gente trouxe o espetáculo para estrear aqui. É o 22º espetáculo da companhia. Eu falo em nome dos artistas, que ótimo que a gente tem mais um espaço para poder ocupar, para poder apresentar. E que ótimo para a sociedade, que ela tem mais um espaço para poder curtir boas apresentações. O Teatro SESI conta ainda com oito camarins, seis salas para oficinas, cursos e ensaios, além de espaço para exposições de artes plásticas, lançamentos literários e outras manifestações artísticas. Trabalhos da consagrada artista plástica Maria Guilhermina já estão em exposição. A mostra com esculturas inspiradas nas formas da natureza permanece no espaço até o dia 30 de novembro. Hoje nós estamos recebendo um prêmio do Estado de Goiás, não só o teatro, que vai atender a comunidade e também os comerciários e a indústria. E a exposição também é o primeiro marco da galeria que vai funcionar ininterruptamente. Ações culturais que já são desenvolvidas pelo SESI, voltadas para o trabalhador da indústria e para a comunidade, como o Quinta Cultural, passam a ser realizadas no novo espaço. O espaço vai funcionar fomentando a produção cultural e atraindo esses trabalhadores através de ações culturais que sejam compatíveis com o interesse deles. E aí nós vamos fazendo modificações, aumentando o seu nível crítico. E, consequentemente, eles vão querer sempre buscar atrações melhores. Então o SESI vai investir muito na busca dos trabalhadores e também no estímulo à produção cultural. Hoje nós temos aqui um espaço efetivo de altíssima qualidade, de todas as características que tem dentro de um teatro. E ele é destinado especificamente para a própria comunidade, para toda a nossa equipe laboral. E também é uma ação de esforço de todos nós, da Federação da Indústria, dos sindicatos, da nossa diretoria, da equipe técnica. É, sem dúvida nenhuma. E o Paulo Afonso, presidente da FIEC, com a sua larga e ampla visão, não só do tino empresarial, mas também tem olhos para a cultura. E ele, fechando a sua administração, que foi modelo para Goiás e também para o Brasil, está entregando à cultura goiana um belo espaço como esse. Aqui será, sem dúvida nenhuma, mais um lugar de apresentações artísticas, de espetáculos, enfim, um alento mais à cultura do nosso estado. A semana de inauguração do Teatro Sesi foi marcada ainda pela homenagem ao arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, que recebeu a medalha do mérito industrial e celebrou uma missa para abençoar o novo espaço. Só peço a Deus que derrame sobre todos os que fazem o sistema FIEG, as melhores graças, as mais abundantes graças sobre eles, sobre a família e sobre esta entidade tão importante para a vida da sociedade no estado de Goiás. A Quasar Companhia de Dança foi outra grande atração, com a estreia do espetáculo tão próximo, que marca os 22 anos de existência do grupo. Senai Goiás recebe pela terceira vez consecutiva o troféu Poplist 2010 no segmento escola profissionalizante. A pesquisa de mercado é realizada anualmente pelo Instituto Veros, para o Jornal O Popular. A cerimônia foi realizada no Oliveiras Place. O troféu Poplist é entregue às empresas e instituições cujas marcas são mais lembradas pelo consumidor. A pesquisa mostrou que o Senai foi lembrado pela maioria dos consumidores em Goiânia, na categoria escola profissionalizante. A instituição também faturou o prêmio pela primeira vez nas edições realizadas nos municípios de Itumbiara e Rio Verde. A premiação é um reflexo da qualidade dos serviços oferecidos pelo Senai no campo da educação profissional, da inovação tecnológica e da assessoria técnica. Certamente representa a qualidade dos serviços prestados pelo Senai, mas representa também o papel importante que o Senai, que o Sistema Federação das Indústrias, exerce dentro da sociedade goiana. Rede SESI de Educação realiza debate sobre o bullying, um problema mundial que vem ocorrendo nas escolas. A palestra foi proferida pelo promotor público do Mato Grosso, Sérgio Arfouche, que abordou o tema Educação e Cidadania contra a Evasão e Violência Escolar. O objetivo foi capacitar os professores para lidar com a situação. O bullying se caracteriza por agressões repetidas, sem motivo em que um aluno esteja em situação de desvantagem. Participaram da ação todas as escolas SESI de Goiânia, Anápolis, Niquelândia, Minassu e Tumbiara, Aruanã, Aparecida, Catalão, além dos profissionais da gerência de educação básica. As unidades de educação profissional do Senai em Goiás estão oferecendo capacitação em diversas áreas, de acordo com as necessidades do mercado. As inscrições já estão abertas para a programação de 2011. Os cursos são oferecidos nas modalidades de aprendizagem industrial, habilitação técnica e para o vestibular das graduações tecnológicas. Informações pelos telefones 4002-6213, em Goiânia, e 0800-642-1313, para demais localidades. Ou ainda pelo site senaigo.com.br. A seguir, a posse do novo presidente da FIEG. Daqui a pouco, depois do intervalo. Daqui a pouco, depois do intervalo.